Olá, seja muito bem-vindo ao programa Trilha do Saber. E aqui você já sabe, né? A gente conversa sobre educação, cultura, turismo, ciência, arte e muito mais. Vamos lá para os nossos destaques. Vamos mostrar a terceira reportagem sobre Tibagi. Descobrir por que essa cidade do estado do Paraná é conhecida como a Cidade do Diamante. E ver como foi a aula de campo no Museu do Garimpo. Você sabe quem foi Tiradentes? Preparamos um material contando um pouco sobre a história desse mineiro tão importante para o Brasil. E ainda hoje no quadro Ser Professor, vamos conhecer a história da professora de Física e Matemática, Ana Pacola. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Trilha do Saber. Fique com a gente! Tibagi, no Paraná, é conhecida também como a Cidade do Diamante. Um grupo de alunos de uma escola estadual resolveu ter uma aula de campo no Museu do Garimpo. Agora a pergunta que fica é, será que eles encontraram algum diamante por lá? E nós continuamos no belíssimo município de Tibagi, um dos mais antigos do estado do Paraná. E os nossos estudantes vão entrar no túnel do tempo para descobrir por que Tibagi é conhecida como a Cidade do Diamante. Para isso, eles visitaram o Museu Histórico Desembargador Edmundo Mércio Júnior, mais conhecido como o Museu do Garimpo. E será que ainda tem diamante nessa região? Com a colonização que veio para cá o Antônio Machado Ribeiro, o Machadinho, eles descobriram que tinha diamante no Rio Tibagi. Então, daí houve aquela explosão de garimpeiro aqui na cidade. Então, esse ciclo que ficou mais de 200 anos aí na nossa cidade, que desenvolveu tanto aspecto histórico, patrimônio, a economia, a cultura em Tibagi. Então, foi através toda essa primeira leva de garimpeiro que surgiu aqui no nosso município. Esse é um aparelho de mergulho que chegou em Tibagi no início dos anos 30. Tem um capacete de 15 quilos, dois pesos de 30 quilos cada um. E o mergulhador, o garimpeiro, vestia a roupa para descer lá no fundo do rio trabalhar. Ele ficava meio dia lá trabalhando no fundo, recolhendo o cascalho e puxando com esse saco ali, ou o cascalho é para ser lavado em terra firme depois. Segundo a regra do garimpo, o que colocasse a lenta, essa lenta aqui é móvel, seria o próximo a mergulhar. Como que ele se comunicava? Através de puxões na mangueira. Um puxão na mangueira seria mais ar. Dois seria que ele continuasse. O terceiro puxão seria que ele estava em perigo. Era para retirar ele com emergência lá do fundo do rio. Professora Cris, com o garimpo vieram muitos imigrantes para cá. Agora, o que eles influenciaram na história do município de Tibagê? A gente começa a história falando de um bandeirante chamado Fernão Dias Paes Leme e saiu espalhando essa história, que havia muito ouro na região. Na sequência veio uma família para cá, bem tradicional, que são os Mercer, influentes até na nossa política. Então os Mercer vieram e se fixaram num local que hoje é um bairro chamado Lavras. Então ali eles começaram o garimpo, eles utilizavam algumas dragas para retirar o garimpo. E vieram muitos escravos. No início, quem que pegava o ouro, o diamante, era o escravo. Então ele mergulhava e o escravo que mergulhasse melhor, ele tinha um valor maior. E esses escravos, muitos deles vinham das fazendas da região, das fazendas de escravos da região. E quando eles chegavam nas fazendas, eles tinham que deixar o sobrenome que eles tinham, que era uma forma de fazer com que ele não se rebelasse, não se revoltasse. Então a cultura era que ele assumisse o sobrenome do patrão. Como é que eu sei quando tem diamante e ouro num leito do rio? Conta para a gente qual que é a técnica, o segredo. Onde se vai saber onde produz o diamante? É através do que se passa do material extraído do rio, na peneira. Ele vai te indicar baseado nas pedras que tem. Se está próximo de chegar no diamante, se vale a pena continuar ou mudar de região. Tem o serviço de manual que diz, que é o serviço que se trabalha tirando o cascalho, extraindo o passo na peneira. Onde se inicia uma pesquisa, você tem influência em continuar com aquele trabalho ali ou mudar de região. Se ele vai produzir que tem forma e tudo, porque a primeira forma que se aproxima do diamante é o próprio ouro. A forma mais perto do diamante é ouro. Então todo rio que produz, o ouro produz o diamante. Daí vem de diversas formas. A chumbada, a pretinha, a campina. E ele vai se aproximar que vai te chegar e levar no lugar certo onde está o diamante. Como é que era antigamente o processo? Já existiam peneiras? Como é que era? Viu bem na antiguidade, que nem a gente leu as histórias, não existia nem peneira. Pegava o cascalho e despejava em cima de um couro de boi. E era escolhido o diamante ali, que produzia muito diamante. Mas essa história é de cento e tantos anos atrás. Desde o nosso tempo mais remoto, daí já começou a existir a peneira, veio o trabalho dos escafandras, até chegar na coisa motorizada, que é as balsas, as dragas. Hoje tudo motorizado, né? Tem diamante aqui nesse rio? Tem. Ainda tem? Tem. O que nós podemos responder baseado nas pesquisas? Foi explorado praticamente 30% das áreas onde já passou. Tem 70% sem explorar. Porque além do baixão, do rio Tibagi, existem os garimpos nas montanhas que chamam de murchão. Onde começa, que toda a matriz diamante já começa nas lombas, nos moros altos, e da onde deu a explosão e veio para as partes mais baixas. Que é o que nós exploramos hoje. Mas a matriz mesmo está nas lombadas, nos grandes moros. De fácil acesso, a 15 quilômetros do centro de Tibagi, encontra-se o salto Puxa Nervos. Com aproximadamente 50 metros de altura, é um espetáculo da natureza. Caminhando 600 metros por uma trilha fácil, chega-se ao majestoso salto. Ele está em meio aos paredões rochosos, cobertos por diferentes espécies vegetais, que o torna ainda mais encantador. Como vocês observaram, é uma trilha de mínimo impacto, sem degradar nada, sem destruir nenhuma planta. Foi tirada a plantinha que estava na trilha, colocada do lado. Porque o nosso intuito é a preservação. O que mais interessa para nós é preservar o local. Que nem tem uma árvore ali, centenária, né? Então, quanto mais preserva o local, mais gerações vão desfrutar da nossa natureza. Segundo os antigos moradores, tem uma subida aqui do lado, que ligava o bairro do Barreiro com o Cerrado, que são dois bairros dos vizinhos. Daí, quando foram catalogar os rios, tem o rio Santa Rosa, e tem aquele rio... Qual rio? Aquele rio daquela subida de Puxa Nervo. Daí virou o rio Puxa Nervo. Daí a gente colocou Puxa Nervos, que daí agrega a pessoa entrar na água gelada, né? Que é uma água muito gelada. E massageia também a áurea, a alma da pessoa, quando ela entra na água. A cachoeira nada mais é que uma rota de fuga das águas de profundidade. Elas encontram fêmeas, o Cerimito, que é de uma origem geológica muito antiga, e que mostra pra nós que aqui um dia foi fundo de mar. Então, todos esses paredões estavam embaixo do mar? Embaixo do mar, exatamente. Bem pertinho, a dois quilômetros de carro do Salto Puxa Nervos, encontra-se o Salto Santa Rosa, uma queda de 60 metros, que forma uma belíssima piscina natural. Para chegar até a cachoeira, nossos estudantes caminharam por uma trilha de aproximadamente 400 metros, em meio à rica biodiversidade de flora e fauna, além do clima e mistério que envolve esse lugar deslumbrante. Tem uma história interessante que contam daqui. Há muitas lendas nessa região. Tem mistério, é? É, porque onde tem cachoeira, sempre tem. É assustador, não é, Elisabete? Tem história de visagem, que meu avô gostava de contar, sabe? Então, aqui o pessoal vê muito um padre nessa cachoeira. Ah, eu vi o padre. Foi, conta-se que ele escondeu um litro de diamante atrás da cachoeira. E daí, muita gente vai, certo, lá pesquisar, né? Mas, então, se conta muito essa história por aqui, do padre que escondeu um litro de diamante atrás da cachoeira. Eu já tirei foto com todos os meus filhos lá atrás da cachoeira. E achou o litro? Não, achei. Não achou o litro, Elisabete? Não. Poxa vida, vamos procurar melhor então, hein? Não, Nuno, não sei se nós achamos um litro que o padre enterrou lá de diamante. Legal. Aqui é o começo do cerrado brasileiro. Vocês podem ver o mapa do cerrado, ele inicia no Paraná. E aqui é o ponto exato onde começa, porque tem estudos de plantas do cerrado que só foram encontradas aqui. E a fauna aqui é muito grande. A gente encontra a onça parda, várias espécies de cobras que tem no cerrado e aqui também tem. Inclusive a jiboia, já foi vista aqui. Então é muito interessante essa... A jiboia? A jiboia é arco-íris. A pegada da onça é um milho e é grande. Interessante, né? Aqui em Tibagi, nós sabemos que a cidade do diamante, também nas pinturas rupestres, você poderia falar para nós se tem diamante aqui, Luciano? E tem, não é pouco. Tem muito diamante aqui, mas a gente preserva o rio do jeito que está para não ter mais. Mas na década de 20, com a influência dos ingleses, com os baianos que chegaram até Tibagi, o rio Santa Rosa foi muito explorado para garimpo. Encontraram pedra muito grande e uma das pedras que foi encontrada aqui está na coroa da Rainha da Inglaterra. É o maior diamante que foi encontrado em Tibagi. 99 quilates. Eu estou achando isso aqui incrível, porque isso aqui é uma coisa que, na verdade, todo mundo precisa. Com o estresse da cidade, todo mundo precisa de um tempo na natureza para ficar mais livre de todo esse estresse que tem na cidade. E a preservação, a gente aprendeu que, não sei, na verdade, como as pessoas conseguem destruir a natureza. É uma coisa tão incrível assim, sabe? Bom, eu achei muito interessante que ele explicou sobre o que significa do nome da cachoeira e do rio, que eu acho que muita gente que veio aqui não sabia. Achei muito legal isso. Sobre a aula também, que a gente consegue ter uma experiência mais interessante, uma coisa mais concreta, a gente consegue entender melhor e compreender melhor sobre a natureza, porque a gente está vendo tudo. Quanto aprendizado, né? Tibagi realmente é uma cidade recheada de histórias. E você sabe por que o dia 21 de abril é feriado nacional? Bom, a expressão quinto dos infernos você já ouviu falar, né? A gente vai explicar agora direitinho essa história. Você já ouviu a expressão quinto dos infernos? Sabe o que isso tem a ver com o feriado de Tiradentes? Então, aqui no Brasil, 21 de abril é feriado de Tiradentes. Essa é uma história de mais de 200 anos, lá do século XVIII. O século das luzes, que foi marcado pelo pensamento iluminista, onde o conhecimento é a base de tudo. O pensamento iluminista influenciou revoluções, como a Revolução Americana, a Revolução Francesa e, no Brasil, a Inconfidência Mineira. Enquanto todo mundo se transformava, um lugarzinho na região das Capitanias de Minas Gerais também se preparava para mudar os rumos da história. Livros iluministas chegavam ao Brasil por meio do tráfico, pois eram proibidos por Portugal. As ideias iluministas levaram algumas pessoas da elite mineradora e pessoas do povo de Vila Rica a formar um grupo secreto, de caráter separatista, que ficou conhecido como Inconfidentes. Um dos integrantes do grupo era Joaquim José da Silva Xavier, nascido no ano de 1746, em Fazenda de Pombal, que fazia parte da Capitania de Minas Gerais. Ainda criança, ficou órfão de pai e mãe. Ele e seus oito irmãos perderam suas propriedades por causa de dívidas. Joaquim foi criado por um tio, que era dentista. Teve várias profissões, como vendedor ambulante, minerador, integrante dos Dragões da Cavalaria Real e dentista. Por isso, era conhecido como Tiradentes. O grupo dos Inconfidentes queria dar um fim nos altos impostos que a Coroa de Portugal cobrava sobre a mineração. Esse um quinto era o valor do imposto recolhido pela coroa. Muitos pesquisadores acreditam que vem daí a expressão quinto dos infernos. As pretensões dos Inconfidentes foram interrompidas porque eles foram traídos por integrantes do seu próprio grupo. Tiradentes foi preso a mando da coroa portuguesa e acabou sendo enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792. Esse dia se transformou em uma data importante e entrou para o calendário do país como feriado desde 1890. Tiradentes provavelmente não tinha barba nem cabelo comprido. Ficou conhecido assim por conta das pinturas e esculturas que o retrataram após a proclamação da república. Quase 100 anos após sua morte. Tiradentes começou a ser considerado um herói nacional. Mas por que ele virou herói? E por que a Inconfidência Mineira está sendo chamada de Conjuração Mineira? Ah, isso já é uma outra história. E agora a gente volta mais uma vez da cidade de Piracuara para conhecer o primeiro reservatório construído para abastecer a cidade de Curitiba. Os alunos que estiveram lá ficaram encantados com tanta história. Apreciando a beleza natural do trajeto até a aldeia Araçaí, seguindo pela estrada Nova Tirol e passando pela barragem em Piracuara II, chega-se à terra indígena de um povo guarani muito bonito, simpático e receptivo. Um olhar atento encontra muitas belezas dentro da aldeia. No jeito de viver, no cuidado que a mãe indígena tem com o seu filho o pensamento coletivo na arte e na educação. A Escola Estadual Indígena Mibiar Andu de Ensino Fundamental localizada na aldeia colabora para promover a preservação da língua e da cultura guarani e possibilita a troca de saberes, já que possui professores indígenas e não indígenas. Os estudantes da turma multisseriada, após terem aula de campo no Centro Histórico de Piracuara, tiveram outra aula contemplando história, geografia e meio ambiente, perto da aldeia mesmo, no Reservatório do Carvalho. Saindo da aldeia no sentido esquerdo, há cerca de cinco minutos, encontra-se a sinalização para o reservatório, que direciona a um centro de apoio para visitantes e pesquisadores, onde ainda pode-se chegar de carro. A partir desse ponto, somente a pé, sendo uma caminhada de aproximadamente 30 a 40 minutos. Já no caminho, o professor de geografia aproveitou para iniciar a sua aula de campo. passagem natural que tem elementos naturais, né? Então, a gente aqui está entrando agora num parque estadual. Esse parque estadual se chama Parque Estadual do Marumbi. E antes da chegada ao Reservatório do Carvalho, os estudantes e professores foram recebidos na Casa da Memória dos Mananciais, onde aprenderam sobre a história do saneamento no Paraná, desde o século XIX até os dias de hoje. Caminhando um pouco mais, chegaram ao pé do reservatório, onde o técnico da Sanepar explicou sobre a construção desse sistema. no início do século XX, praticamente, iniciou, então, a construção, a criação desse manancial de potencial, que atribui-se até os irmãos Rebouças terem indicado, porque bem próximo aqui existe a linha férrea, que tinha sido concluída ali por 1878, então, como Curitiba estava tendo esses altos surtos de tifo, várias pessoas morrendo, eles criaram esse manancial, com custo elevado e foi uma obra de engenharia muito grande na época. Hoje em dia a gente tem o resquício dela aqui, esse encanamento ele percorria 38 quilômetros até chegar lá no Alto São Francisco, no reservatório de São Francisco, que é ativo até hoje. Aqui a gente abre, a gente abre para visitação de sexta a domingo, a partir das oito e meia, a gente atende grupos espontâneos e até grupos agendados quando necessário, que às vezes precisa que faça algum atendimento monitorado, guiado, a gente tem essa condição para falar um pouco sobre esse contexto da história, da importância desse manancial para Curitiba e região metropolitana, porque a gente está falando no sistema, o sistema IREA é responsável por 64% de toda a água que chega na nossa casa em Curitiba e região metropolitana. Então é um local muito sensível e muito importante, então a gente tem trabalhado bastante com a educação ambiental com as pessoas nessa parte aqui onde vive essa comunidade também ajuda muito a manter o local preservado. aqui é a estação de água do Carvalho, como muitos de vocês sabem a água que chega até a comunidade de vocês, até a Tecoá, até a aldeia é essa água aqui. Então essa água ela sai daqui ela vai até a caixa d'água lá da aldeia onde ela é tratada e vai para a torneira da casa de vocês, para a escola onde a gente faz a comida e tudo mais. Só que essa água que vem aqui ela é coletada da serra onde a gente pode ver as montanhas que é a serra do mar. Aqui tem muitas nascentes, muitas, muitas mesmo, quase infinitas nascentes. São feitas 17 caixas de água menores que coletam essa água e trazem essa água até esse cano grande aqui que vocês estão vendo que está vindo essa água. Aí ela vem até aqui, daqui ela pega outro cano e vai até a aldeia. Só que não tem só 17 nascentes de água, tem mais de 300 nascentes de água. essas nascentes todas elas acabam indo de alguma maneira até a represa e essa represa ela é chamada de berço de um grande rio o maior rio do nosso estado do estado do Paraná. É o rio que nasce aqui e vai até o oeste do nosso estado onde tem onde ele forma uma catarata muito grande. Alguém já ouviu falar de uma catarata muito grande? Cataratas do rio Iguaçu Iguaçu O que que quer dizer Iguaçu? Alguém sabe? Iguaçu Não tem a ver com água e com grande? Então esse rio na verdade ele recebe o nome Guarani o nome de origem Guarani então esse rio ele pertence a vocês ele tem um certo pertencimento né a toda cultura originária dos povos Guarani Amboá então tudo isso que nasce aqui de água forma o que a gente chama de berço de um grande berçário né onde um pouco mais pra frente ali em São José dos Pinhais que é um outro município da região metropolitana ele vai se formar e vai receber o nome de rio Iguaçu que da sua origem é Iguaçu certo? São três unidades de proteção vamos lá unidade de proteção da APA da área de proteção ambiental da Piracuara 1 nós temos a unidade de conservação do Parque Estadual do Marumbi e a unidade de conservação da terra indígena Arassaí uma ajuda a outra pra proteger tudo isso aqui de floresta colado o reservatório do Pervai a uma caixa coletora a caixa do Carvalhinho e a turma foi até lá por meio de uma pequeníssima trilha onde o professor concluiu a sua aula de campo e que aula hein? é uma das 17 caixas d'água que o professor falou antes que coletam a água e levam a água até o Carvalho até aquela represa maior onde a gente estava antes então essa aqui ela recebe água de diversas nascentes que são coletadas e ficam nessa barragemzinha essa barragemzinha é chamada de de caixa de coletora de água as caixas coletoras o nome dessa aqui é o Carvalhinho porque ela está muito próxima do Carvalho mas ao longo de toda a serra ela tem mais caixas parecidas com essa nem todas elas são iguais porque ao contrário do que os seres humanos fazem hoje em termos de represa e para coletar água antigamente eles não alteravam muito a paisagem né a gente percebe aqui que a paisagem ela tem sua grande maioria elementos naturais poucos elementos culturais o que a gente tem de elemento cultural aqui seria a própria barragem os canos né é os canos mais antigos onde o Fernando está sentado em cima e a trilha é isso que a gente tem de elemento cultural né então a gente vê que a transformação do espaço ela é mínima perto do que é feito hoje o espaço ele é alterado o mínimo possível né então ele permanece as próprias rochas rochas originárias do local né de toda a formação geológica da serra e ela é alterada com as próprias rochas do local é feita essa barragem né onde é coletada a água nesses canos que vai até a represa esse barulho que a gente está ouvindo não é nenhum motor é a própria força da água né a própria força da água que faz esse barulho a gente vê ali onde está o pé do Jale Edson né a gente vê uma leve baixa né essa baixazinha ela serve para nivelar a água para quando a água enche muito né em períodos de chuva ela não transbordar e não forçar toda a barragem por completo então ela tem esse escape nivelador que é lá onde o Jale Edson está com o pé ali então são mais 17 dessas aqui nessa paisagem muito bonita da mata planta e aí é piracuara realmente é uma cidade belíssima e fica aqui o convite então para você dar um pulinho por lá compartilhar conhecimento esse é o ato mais generoso que uma pessoa pode ter e é isso que os professores fazem todos os dias agora você conhece a história da professora Ana ela sempre diz assim eu nasci para essa opção sou a professora Ana Luísa Pacolo de Carvalho sou professora de física e matemática trabalho no colégio estadual Malbataã do município de Autônia do núcleo regional de Moarama eu creio que eu já nasci com a vocação de ser professora desde muito pequena eu já gostava de folhear livros e sempre tomava muito cuidado para não rasgá-los a gente era uma família humilde da roça meu pai sempre foi da roça bastante irmãos meus pais só tinham o terceiro ano primário mas sempre nos ajudaram nos incentivaram eu e meus irmãos a estudar quando eu criança e entrei na escola eu já sabia ler e escrever naquele tempo a gente não tinha cadernos disponíveis e como nos mercados de hoje mas era armazém era um papel de embrulho então eu pegava os papéis de embrulho que ia das compras e é onde eu rabiscava e fui aprendendo a ler e escrever já fazem 52 anos que estou atuando em sala de aula e é a minha paixão é a minha vocação agradeço a Deus todos os dias pelo meu trabalho também trabalho então com a prática pedagógica com os materiais práticos tanto na matemática quanto na física quando vou por exemplo é trabalhar com energia tem ali o grilinho que mostra a energia solar onde eu mostro para os alunos a energia solar citamos o exemplo sempre da energia elétrica e os mais diversos tipos de energia ser professor é trabalhar com amor dedicação e respeito pela profissão agradeço a Deus todos os dias pelo meu trabalho e ser professor também acompanhar sempre o desenvolvimento na educação como eu disse meus colegas diretores da escola professores a maioria já foram meus alunos que alegria ser uma profissional e trabalhar eu tenho orgulho da minha profissão e peço a todos os professores que façam com amor o seu trabalho que exemplo lindo da professora Ana ela já está há mais de 50 anos na docência o programa trilha do saber fica por aqui você pode acessar este e outros programas através do QR Code que está aí na sua tela a gente se vê na próxima semana tchau 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 tchau